Em pleno domingão, meus amigos, estamos vendo vídeos na internet sendo pipocados à exaustão de várias pessoas que votaram no PT e estão extremamente arrependidas, arrependidas, fazendo vídeos, gravando vídeos, pedindo desculpa à direita, pedindo desculpa ao presidente Bolsonaro, por todos esses momentos ardilosos que todos estão enfrentando. O governo só está conseguindo se manter de pé, mas a gente sabe muito bem como, não pelas forças deles, porque esses já não têm forças faz muitos anos. E a gente está vendo o começo de uma revolta popular, as pessoas já reconhecendo o grande erro que fizeram, vejam bem a reação também por parte de pessoas importantes no país. O governador de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, acaba de desautorizar Inácio a cobrar impostos que vão acabar com o poder de compra da população do seu estado. Eu falo que mais governadores deveriam tomar esse posicionamento. Não é momento para aqueles governadores que realmente se importam com o povo do seu estado ficarem vendo essa cobrança de impostos absurdos, calados. Calados. Não há mais, podemos definir, meus amigos, como esses governadores não representarem em seu povo, o que o governador de Santa Catarina fez, mas deixou Inácio numa situação desesperadora. Aí ele vai ter que apelar o... Vocês sabem muito bem aonde, esse muito bem... Vocês sabem muito bem aonde vai conseguir ajudá-lo ele mais uma vez, só que vai acabando ainda mais com a reputação dele. Toda vez que ele tem que apertar o botão e acionar, né, a gente sabe, a situação dele fica pior. O povo tá vendo tudo isso. Tudo isso. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Compartilhe muito esse vídeo. Vê petista arrependido, chorando, pedindo, implorando perdão pra sociedade brasileira? Vocês vão ver agora. Então solta o dedinho no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, ajuda demais. Aqui o nosso conteúdo é muito importante compartilhar pra mostrar pra mais pessoas o arrependimento que eles estão. A situação que o nosso país atravessa hoje, meus amigos, temos que procurar maneiras da gente poder aprimorar, poder avançar, mesmo em tempos difíceis, como esse que nós estamos passando. Trago sempre ótimas oportunidades pras pessoas aprenderem uma nova profissão trabalhando em casa, ter muito mais tranquilidade, prosperidade, ter mais qualidade de vida e mais tempo com a família. Muitas pessoas estão conseguindo esse progresso e eu fico muito contente de passar sempre essa oportunidade aqui pelo canal Pai e Filhos. Tudo isso você precisa ter uma pessoa realmente tarimbada, que entende, conhece, sabe muito bem, ajudar você a conseguir esse sonho, que é totalmente possível. Quero que vocês vejam o resultado do nosso amigo Rubens. Olha que bacana. Os últimos dias dele, olha a receita que ele conseguiu tirar através do nosso método aqui. Trabalhando com o mercado digital, já são R$ 4.495,00. Isso é inspirador. A possibilidade realmente de você conseguir trabalhar com o mercado digital, isso aqui hoje abre portas. Abre portas, meus amigos. Muito mais tranquilidade e a tão sonhada prosperidade financeira. Uma ótima possibilidade para você também aprender algo que está realmente revolucionando aqui não só o nosso país, mas o mundo todo, que são as redes sociais. E olha só o exemplo do Rubens. Olha o recado que ele deixa aqui. Vendas sem aparecer realmente funciona. Agradecendo toda a equipe do Tiago por ter proporcionado toda essa condição para ele. Esse método, meus amigos, realmente funciona para absolutamente todo mundo. É uma ótima maneira para todas as pessoas conseguirem progredir em tempos como esse. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir também. Faça como o Rubens conseguiu R$ 4.495,00 em apenas sete dias. Tenho certeza que esse caminho você vai conseguir trilhar também, tá bom? Link aqui logo abaixo para todo mundo aproveitar essa oportunidade e já ter, a partir de agora, sua aula gratuita. Deputada Júlia Zanatta, também de Santa Catarina, olha só. Apresentou denúncia na PGR contra esse cidadão aqui, que praticou atos distas contra Israel, contra os judeus. Podemos dizer, várias questões foram feitas quando ele disse que o governo não autoriza empresas de judeus trabalharem no Brasil. Isso é crime de antissemitismo. A Júlia denunciou que, por motivo ideológico, eles jamais poderiam fazer isso. Ou seja, pode colocar uma empresa corrupta, mas não pode colocar uma empresa de Israel. Isso aí vai dar um problema, um embaraço internacional ainda enorme. Nós observamos toda essa fala no começo dessa semana. Isso vai causar, já está vindo desdobramentos. Eu mostrei ontem aqui, essa situação dele, perante essa investigação com os Estados Unidos da América, isso aí já é uma retaliação também de Israel. Israel exerce um poder de influência muito grande nos Estados Unidos. E vejam bem, foi depois dessa fala dele, que dias após, os Estados Unidos anuncia uma investigação sobre Lula, o filho de Lula, sobre a compra daqueles caças suecos, onde o Inacinho, o filho dele, supostamente pelas notícias, levou dois milhões e meio de reais. É revoltante, né? É muito revoltante. Parabéns à Júlia. Vamos ver o que a PGR vai fazer. Vai colocar novamente no arquivamento. Fica pior a situação deles, a sociedade brasileira vai enxergando tudo isso. Outro fato, olha só, sabe o tão famoso DPVAT? O DPVAT, esse imposto absurdo que Inácio vai cobrar agora, no começo do ano, de todos os motoristas brasileiros, o estado do Rio Grande do Sul, antes de eu colocar, o estado de Santa Catarina, já veio e anunciou. Não terá aumentos de impostos. Santa Catarina não vai aderir ao convênio proposto por Inácio de embutir cobrança do DPVAT juntamente com o IPVA. Esse imposto não é catarinense. O governo federal que cobre. Ou seja, aqui está o depoimento do governador Jorginho Melo, protegendo o seu povo. E conforme eu falei no começo do vídeo, era interessante, interessante que mais governadores também fizessem isso. Poxa, a gente espera isso do Zema, a gente espera isso do Tarcísio, do Cláudio Castro também, do Ratinho Júnior, que são governadores ligados à direita. Vamos lá, governadores. Por favor, nós, como povo aqui nos estados, não queremos pagar esse imposto. E vários outros governadores. Porque a gente sabe que o governador petista vai acabar com a população deles. Não estão nem aí. Quanto mais imposto tiver, mais felizes eles ficam. A gente sabe, governador do PT, governador da esquerda, não tem compromisso com o povo dos seus estados. Não tem. Se não estava fazendo isso aqui que o governador de Santa Catarina está fazendo. Quem tem responsabilidade, não aceita voltar um imposto que tinha sido extinguido. Bolsonaro foi lá e extinguiu, o Inácio foi lá e trouxe. Mas a mídia tenta te convencer que ele é o melhor, que ele é o governo do amor. Está vendo aí? Quem quer pagar um imposto para sustentar as aeronaves, os vários aviões que ele vai comprar? Você está disposto a fazer isso? Eu não estou. Eu tenho certeza que você também não está. Olha, parabéns ao extremo, parabéns ao máximo. Que atitude de realmente governante do Jorginho Melo. A Júlia falou a respeito disso. Olha só, vamos ouvir. Santa Catarina se rebela e diz que não irá cobrar o DPVAT ressuscitado pelo governo Lula, que se chama agora SPVAT. Acabei de falar com o Kennedy, que está à frente do DETRAN em Santa Catarina, indicado pelo nosso governador Jorginho Melo, e ele me confirmou essa informação. O que acontece? O Lula, que gosta de tirar dinheiro do bolso do povo trabalhador, inventou novamente essa história de SPVAT, que se fosse tão bom, era voluntário, se a pessoa quiser pagar, que pague, mas não, é obrigatório. Então, você já sabe, né? E Santa Catarina, nas conversas com o governo federal, disse que não vai fazer a cobrança e que se eles quiserem, eles que deem um jeito de cobrar, porque não vai junto lá na cobrança do IPVA, das outras obrigatoriedades que o dono de um veículo tem que pagar. Que Santa Catarina diz não, nós não vamos fazer a cobrança, vocês que se virem e façam. Já imaginou se vários outros estados fizerem isso também? Pois é, fica a dica. Muito orgulho de Santa Catarina. E aí eu queria mandar um recado para os deputados catarinenses que votaram pela volta do DPVAT. Parabéns a vocês, tá bom? Aí eu concluo dizendo cadê os nossos governadores da direita? Cadê? Vamos tomar a mesma atitude, o governador Jorginho Mello abriu o caminho. Nós não queremos pagar esse imposto. Nós, como povo, não queremos pagar esse imposto para ele fazer a farra, a farra do Palácio Voador. Nós não queremos pagar esse imposto para ajudar artistas a terem 16 bilhões e meio de reais. Nós não queremos pagar esse imposto que tira da boca dos nossos filhos para dar para esses pelegos. Malemar, eu vou falar para vocês. As pessoas vão ter condição esse ano de pagar o IPVA. Vai ter IPVA atrasado para Dedéu. Para Dedéu. E os caras estão me falando em cobrar mais imposto ainda. Aquela historinha dele na sexta-feira. Os ricos, os ricos não querem pagar imposto. É só o pobre que tem que pagar. Os ricos não querem pagar imposto. Os ricos não pagam nada de imposto nesse país. Mentira deslavada. Eu não sou rico. Não sou rico, mas... Admiro quem seja rico. Para você chegar de maneira honesta aqui, ser milionário, bilionário aqui, de maneira honesta, rapaz, são heróis. Estou errado? São heróis. Quem consegue chegar lá, vencer, ser milionário, bilionário, tem que dar todas aquelas medalhas que o presidente Bolsonaro tem para essas pessoas. de maneira honesta, a imbrochável, a imorrível. Porque se há uma coisa dificílima nesse país, é você conseguir prosperar. A base de muito trabalho. Só que, quando a pessoa se prepara, a pessoa corre atrás, ela consegue. O brasileiro, ele precisa ser estudado. Aí me vem o barra-base do povo, o barra-base do povo, falar que essas pessoas todas tem que ser cobrado mais imposto, mais imposto, dá mais imposto, mais imposto. Para esses caras ficarem zombando a nossa cara. Mais imposto para pagar fundão partidário, para justamente políticos que jamais deveriam estar comandando alguma coisa sempre retornarem. Porém, é isso que serve o fundão. Falo aqui em vários vídeos. Se não tivesse o fundão eleitoral, muitos desses políticos que acabam ganhando, que trazem um enorme retrocesso para o país, jamais venceriam. É dinheiro, meus amigos. Aqui é Brasil. Eu participei do processo eleitoral, não usei um centavo, tive quase mil votos na minha cidade, que não é uma cidade grande. Fiquei muito feliz. É óbvio, se eu tivesse torado o louco, se eu tivesse gastado 50 mil, 60 candidatos, que gastou 110, 120 mil reais. Para o vereador numa cidade igual a nossa, que é maravilhosa, mas é pequena. Perante muitas cidades do Brasil, é pequena. Em todo momento, eu quis fazer esse teste para ver. Sem gastar um centavo utilizando só as nossas redes, que é um número bem menor de pessoas aqui, como que seria? Foi, para mim, foi um sucesso. Eu não gastei nada, eu não comprei uma bandeira, um santinho, comprei. Eu não comprei um adesivo. Eu quis fazer esse teste de propósito para ver. É lógico, é impossível você competir com esses caras que gastam 50, 60, 70, 40. É muito dinheiro. Agora, vocês imaginam que se não tivesse essa grana, muitos desses entrariam? Aqui na cidade toda. É muito dinheiro. Eu não posso concordar com isso. E aí, a gente vê, olha aqui, a petista, arrependido. Arrependido, a gente avisava. Sou petista e solulista e eu vim aqui fazer um desabafo especificamente para vocês que são da direita. Eu, como petista raiz, estou, assim, 102% arrependido de ter votado no Lula. Desculpa aí, gente, por ter votado tão mal como eu votei. Esse aí foi mais um voto de confiança que nós demos para ele e ele não correspondeu. No final das contas, vocês estavam cobertos de razão em relação ao papai Lula e ao governo que ele iria administrar. Nós da esquerda, nós pensamos que iria ser diferente a administração dele dessa vez. Uxi, está muito frio aqui, então difícil de falar. Infelizmente, está bem pior do que a anterior. O nosso Brasil está indo para o buraco, como vocês da direita disseram. Eu, no meu caso, só votei nele para poder pirraçar vocês da direita principalmente. Mas agora eu estou vendo que no final das contas eu ajudei a empurrar o Brasil para um abismo sem fim. Mil per dois, direita brasileira. Adoro! Está vendo? Essa situação. Isso aí está em todo o Brasil. Fato. Compartilhe esse vídeo, mas compartilhe muito, 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 muito que mais governadores tenham essa atitude. Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta, mas aceta o dedinho aí no like. muito like que ajuda a espalhar. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.